Olá, amigos! Imagine se 200 especialistas se reunissem para produzir o maior pacote anticorrupção do mundo, 70 propostas de lei que atacassem a corrupção em 12 frentes diferentes. Imagine se esse pacote melhorasse a seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas. Imagine se esse pacote reduzisse o foro privilegiado de 55 mil pessoas para apenas 16 pessoas. Se esse pacote aumentasse a pena de corrupção, agilizasse processos, criasse uma punição para partidos políticos que se envolvem com a corrupção, inserisse o tema anticorrupção nas escolas, se esse pacote fizesse com que a lei da ficha limpa se aplicasse para todos os cargos públicos e não mais apenas para políticos. Imagine se esse pacote contribuísse ainda para desburocratizar o país, exigisse transparência de partidos políticos no gasto de recursos que recebem dos cofres públicos, exigisse programas de integridade para as empresas que tenham os maiores contratos públicos e ainda por cima criasse instrumentos para a recuperação do dinheiro desviado. Ah, Deltan, isso é sonhar muito. Não, não é. Esse pacote existe e ele é brasileiro. Agora nós precisamos trabalhar juntos para que ele se torne lei. No último vídeo, nós vimos como as 10 medidas contra a corrupção foram destruídas pela Câmara dos Deputados. Qualquer sociedade poderia desistir, mas o brasileiro não. O brasileiro é aquele que não desiste nunca. Agora, como que a gente pode fazer para esse pacote novo, que é chamado de Novas Medidas contra a Corrupção, sejam aprovadas em vez de ter o mesmo destino das 10 medidas, que foi uma gaveta sombria do Congresso Nacional? Existe uma estratégia para fazer isso acontecer e nós vamos conversar sobre isso nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.